Amém. 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 A Fandega lança o sistema a Secure World. Papa Francisco preocupa com a liberdade de expressão e a Itália. Boa tarde e bem-vindo ao Jornal Nacional. Cairala Xanana Guzmão declara Acordo Fronteira Marítima Importante-Liu, Tamba-Rússia, Fronteira Marítima, Ema Roto-Belé-Ratene Gríter-Sanrais pertence ao Batácio-Timor-Leste. Cairala Xanana Guzmão declara assunto nem, onde responde pergunta jornalista durante conferência e imprensa e a bairro dos grelhos de Lí, Há foi em Vila Rússia Estranzeiro e a domingo lor uns anulores, e da Fulang Marçutiname. Linha Marítima é uma grande sardagem, uma grande sardagem importante de Lí, e da linha Marítima, é a Fronteira Marítima. Agora, Fronteira Marítima é uma grande sardagem de Helen B. Agora, Mas, pergunte-se-ne, dentro de uma semana mais não há o que prepara o dia que o PowerPoint que o Presidente Senderfê apresenta para Imerarel Diga, que é o que faz quando eu explico. Eu explico o dia que ele está no dia. Entretanto, Caírala Xonana Guzmão, Halao Negocição com a Fronteira Marítima, durante Fulangé Minha Estranzeiro, no Fila Ricas Maitimor e Domingo, lorão sando-lores sem irá a Fulang Marchu Tinangé. Equipa Cobertura, Ziamen. Equipa Cobertura, Ziamen. Equipa Cobertura, Ziamen. Equipa Cobertura, Ziamen. Boa-tua a Rúmen, né? Olha... Agora é uma orientação, né? A Rúmen e a Marema, a Aúnia, e a Catrachama que não vai ver, imediatamente, oi, mau, mau, avó, mau, avó, mau, avó. Que duas filhas volhão, avó. Que duas filhas filhas volhão, avó. Lá para aqui coincidência, porque a bala um bolvalhão, mau. Bem... Mas... Há uma querida que tem uma suratida para o Presidente da República, que, em nome do povo, então, tenho que vos agradecer para... Advogados, se não bem, defendem, então. Ou para a equipa, toma que se não bem, o serviço. Boa noite, meu nome. O embaçador de Antónia, ao doutor de lei, bem, me dêem que dá oi, oi... Cuidado. A quarta classe, o quinto ano, o inglês, é que, oi, 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 oi. inimigo, oi, 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 para parabenizar o chefe e o negociador da fronteira marítima. Mas a cerimônia da URSEIC realiza ou organiza-se a emperação do governo e a não atua a cerimônia de recepção da URSEIMU. Como você tem a informação com o sistema, mas pode ser a beleza. Não, primeiro, não falta de comunicação. Não, não falta de comunicação, mas não falta de comunicação. Não, não falta de comunicação, mas não falta de comunicação. Comunicação não é importante, não falta de comunicação, não é barralha boa todo. O acordo de limitação fronteira marítima entre a Austrália e o Timor-Leste, a Sinaona e a Lorongnen, Fulanmarsu, Tinangné e a Nova Iorque. No Timor-Leste, representa a Rússia, assunto primeiro-ministro, assunto fronteira Sira, Azio Pereira. A Austrália representa a Rússia, ministra de Negócio Estrangeiro, Júlia Bissop. Assista de Rússia, secretário-geral ONU, António Guterres. Chefe negociador, Cairala Sanana Guzmão, Torricas Ihadili. Ihadomingo, Lorong Sanlou, Ressin Ida, Fulanmarsu, Tinangné. Equipa cobertura, JNN. Chefe negociador principal da limitação fronteira marítima, Cairala Sanana Guzmão, Ratoa Suntuné, Lirússia, Conferência e Imprensa, Neberralau e a sede CNRT, Bairro dos Grilhos de Lir, Rafaim, Fila Rússia, Estrangeiro. Sanana Guzmão relata, durante fulano nem estadia e estrangeiro, luta para a Suntuné fronteira marítima, não lá ia tempo a torrar a peregrinação. Ita Timor nem a Rona, peregrinação para Jerusalém, nem para Lombá, nem para Lombá, para Fátima, Lourdes, Maka, América, como seis meses a boca havia um outro barco, não é? Estava fulho, não é? Eu não tenho tempo para a prevenção. Ministro de Recursos Minerais, Mariano Assanami Sabino Hatete e a possibilidade de atudar a cada hora de mais Timor-Leste. A Assanami Sabino de Han, a possibilidade de botnei precisa de hereditar, tamba cada hora se for vantagem para a pobreza e a economia e o setor agrícola, pecuária não se luta, mas que seíamos impacto ambiental. Mas nós temos que analisar o que é que a gente tem que analisar, porque o que é importante é que a gente tem que analisar, mas a gente tem que analisar, para depois sair referência política e a gente tem que analisar. E a Assanami Sabino Hatete e o acordo com a fronteira marítima importante leu Gretir Sangrais. Tamba a Rússia Fronteira, e o que é que é que Gretir Sangrais pertence a área Tasi Timor. Fátima Pereira, Juvial da Costa, Jemen. A Autoridade na Comunidade Suku Manlewana, Triste Udambote, Estragos, Barreira, Mota, Metimuto, Manlewana, não é que foi ameaça para a Comunidade Sira. Acontecimento Udambote e Domingo Cala, Estragos, Barreira, Mota, Metimuto, Suku Manlewana, e não é que condição Barreira de Feregrave tebe, onde foi ameaça para a Comunidade Sirenebe Relabésic e a Mota Ne. Turchefe Suku Manlewana, Jacob Tilman Soares Hatete, se tratou na carta a proposta e a fula em fevereiro, para a parte competente, mas você dá o que é a resposta. Além disso, a Comunidade Sirenebe Relabésic e a Tampacá da Tinan, Manewana é vítima da inundação no desastres naturais, mas você dá o que é a parte relevante da total atenção. A Comunidade Sirenebe Relabésic e a Mota Ne. Total Comunidade Suku Manlewana, a Mota Kriung Ida Atus Hitu Walunulu, notu herdados husei autoridade lokal, e a Fulan Zanero Tinan Idane, e a umakan comunidade indian, a Mota Kneng, Makhetang Estragos. Lolita Cabral, Elugayu, Ziamen. Direção Zeral Autoridade Aduaneira, a Mota Koeikipa Técnico United Nations Conference on Trade Development, lança Sistema Assecure the World, di Areoporto Internacional, Likunau Lobato Kumoro. Projeto ne implementa-se autoridade aduaneira, serviço hamuto koei United Nations Conference on Trade and Development, o objetivo ato simplifica o processo aduaneira sira, no introduz sistema assecure the World no dar instrumento aduaneira nian. Hahu fulang maio tinan rinunrua san luresin hitu, autoridade aduaneira, procesa ona cargo, no se san importação no exportação sira, liru se sistema assecure the World, ia alfandega Porto Dili, batu gade no suai. Haluo lançamento, conaba sistema informática, sistema assecure the World, ira parte rinqueri ninia, ira Areoporto Presidente Nicolai Lobato, ira dia 12 de março de 2018. Sistema ainda é sistema nebemaca diaktepteves, sistema nebemaca atubele, assegura transparência e contabilidade, o anjira quando broker ou importador sira nebemaca atuha caraca atuhalo processo, o anjira quando sira mai, sira lori sira ninia mercadorias, liru se rinquerim, através liru se rinquerim, a caraca lakoi se atingue processo, liru se sistema e dané, para atubele, assegura e tenha transparência ou a contabilidade. Diretor alfandega Aeroporto Hateten, o lançamento sistemático da UORNE, bele ajuda ona serviço alfandega e aeroporto, e lhe ajuda passageiro sira nabé, ralovia zembaliur, inclui passageiro estrangeiro nabé, tamamai timor. O lançamento sistemático da UORNE, a tersebut é o alfandega e aeroporto, e a tersebut é o alfandega, e a tersebut é o alfandega e aeroporto, e o alfandega e aeroporto, para atingir a usabilidade, a tersebut é o alfandega e aeroporto, e o alfandega e aeroporto, e a tersebut é o alfandega e aeroporto. Reutilização do sistema de cardio da UORNE, bele facilita o processo aduaneiro, nebe simples, eficiente na segura proteção fronteira, atubele facilita o comércio entre Timor-Leste, o raio parceiro comércio sira selu. Felicitas vozes, Lamberto da Silva, e amén. O pessoal está no mercado do Taibese, que o serviço de saneamento do município Dili aumenta a caminhoneta de route for, e o valor do lixo aumenta para o bebê. O negociante do mercado do Taibese aumenta para o bebê. O resultado do volume lixo aumenta para o bebê. A situação é o pessoal está no mercado do Né Preocupo, que o serviço de saneamento do município Dili aumenta para o caminhoneta. O pessoal está no mercado do Né Preocupo. Implementa... O que está bom é? A população não tem consciência. A população não tem consciência. Não tem o valor. A população não tem consciência. A população não tem consciência. O ministério não tem consciência. Antes, o Departamento do Serviço e Saneamento do Município de Lí, Domingos do Santos Soriano, o Departamento do Serviço e Saneamento do Serviço e Saneamento do Município de Lí, Domingos do Santos Soriano, o Departamento do Serviço e Saneamento do Serviço e Saneamento do Serviço e Saneamento do Município de Lí, Domingos do Serviço e Saneamento do Serviço e Saneamento do Sul. Obrigado, secretário de Estado, Conselho de Ministros na Comunicação Social, Matias Boabira Rateten, o formação Né, formando Cira, que ele implementa o Ministério do Cira Serviço. Matias Moçuz, formando Cira, atuou o atendimento do Cira, que ele implementa o Ministério do Cira Serviço. E a situação de Bema que está acompanhando durante, pelo fato, observação de Bema que é uma matéria de Aré, que está lá em Baracolinho, que é uma crítica, mas é bom criticar do que nada. Atendimento público, saia nessa sucatida ou nessa, é uma ideia que nem a atitude de atender. O redor analismo público, apesar disso vocês aindaanyen, são esperando, são e ajudaram a ter uma iniciativa que nesse cinema iria fazer companhia de STJ, tem algum tipo de atitude de atitude, tem algum tipo de atitude que é um cliente ser juntos. Coordenadora CFTEC Rosária de Jesus Belo Odejan, Objetivo Rússi Formação Né, Atu Capacita Rodibele Haçaitan, Conhecimento Formando Cira e a Área Comunicação, Relações Públicas no Protocolo. Comunicação, Relações Públicas no Protocolo. A finalidade é o curso de formação de Né, Atu Inçabele Capacita, na formação de Cira, Atu Inçabele Haçaitan, Conhecimento e a Comunicação, Relações Públicas no Protocolo. Formando Áureo Francisco da Costa Promete, se aplica a matéria de Berretan durante a formação e a fato de serviço. Se aplica o protocolo, se aplica o protocolo, se aplica o processo de disciplina e o protocolo. Formação Né, Halao, Durante, Fulang Ida, Hototal, Formandos Técnico Profesional, Administração Pública no Setor Privado, Hamutu, Nain, Ruanuluresin, Ritu, Compostos, Imanes, Sanluresin Ida, Feto, Sanluresin Nen, UCI, Ministério Estado Recursos Minerais, PDHJ, Aifaesa, Ministério Segurança no Defesa, Instituição Profesional Canossa, Ministério Público, Ministério Turismo, no Presidência, Conselho Ministros. Maia Guzmão Ferri Soares, GMN. O Papa Francisco preocupa com a nova liberdade de expressão e a Itália. A foi impartido o centro-direita Manan, eleição geral. O Vaticano sinaliza o resultado de eleição de Manan, esse grupo centro-direita, a necã partido Liga, no partido Movimento 5 Estrela, a necã ideologia anti-imigrante, no anti-europeo, Manan e a eleição geral. O Papa considera a retórica anti-imigrante, a necã sinala de a liberdade de expressão e a Itália. Nosso tempo conhece grandes paures de fronte às vastas dimensões da globalização. Durante a campanha, o líder da Liga, Mateo Salvini, confronta o Papa Francisco, que diferencia a ideia sobre o problema de direitos e cidadania. O Papa Francisco apoia a proposta da lei que garantiza direitos e cidadania para a barra que vivemos na Itália, mas que não ama e imigrantes. O líder do partido esquerdo-direita, Mateo Salvini, concorda com o Papa na opinião. Silvini, Papa Francisco, que abriga a barra que vivemos na Itália e o Vaticano, que é o Papa, que é o direito e a cidadania para a barra que vivemos na Itália e a imigrantes. O presidente Donald Trump até tem plano atual ao encontro ao presidente Correia do Norte e Bele Fallas sem acordo, o Bele Ramos, o acordo de Botliutã para o mundo, onde há menos tensão entre nação Rua. Ilia Hiratmejato durante a campanha para o candidato Congresso Partido Republicano, Rick Sacone, e a parte oeste, Pensilvania. Mas vamos ver. Mas nós temos sido muito fortes e muito vigilantes. Mas nós temos sido um leitinho para o corpo, e que de repente, mesmo que não vos conhecerem a Itália e não encontro, e que os menos missiles também não nos encontram, e que não os encontram a desnuclearização. Então, nós temos que estarushida. Vamos ver, eles tem aquivar, mas os encontram a Itália e Iá. Nós temos que estarushida. Nós temos que estarushida, que nós temos que estarushida. Nós temos que estarushida. Mas isso não acontece, o que é o que acontece estamos, O que é que é que vocês vão ter? O que é a pessoa que é que eles estão fazendo? O que é que eles saíram? Não vai ser nesse caminho. Inclui a Coreia do Norte. O que eles disseram que eles queriam acontecer? Não seja o que ele tem, mas o que é que eles falam, mas agora, quando os dias da paz, você está fazendo? Então, vamos lá, vamos lá. Não há o ano e terá tudo forçando o voto. Não há o ano e terá tudo forçando o voto. Não há o ano e terá tudo forçando o voto. Não há o ano e terá tudo forçando. 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 Não há o ano e terá tudo forçando o voto. Não há o ano e terá tudo forçando. Não há o ano e terá tudo forçando o voto. Não há o ano e terá tudo forçando. Não há o ano e terá tudo forçando o voto. Não há o ano e terá tudo. Não há o ano e terá tudo forçando. Não há o ano e terá tudo forçando. Não há o ano e terá tudo forçando. Presidente Federação Taekwondo Timor-Leste, Ancelo Neves, que é o primeiro milionismo. O segundo milionismo já é umitiveis. É um último milionismo. O segundo milionismo, que você pode terá tudo forçando. A remédia da Silva declara, que os participantes são sempre preparadas ou participam em qualquer evento na taekwondo. e a Rai Laran. Izamene participa os dos anos de Rantin Sanulure Simvalu composta os dos anos de Sional, Cumuro A, Cumuro B XSC, Campar Kuluhun, IPDC, Kony 4 de setembro, Uenteli Mascarinhas, Dolping Delta One, Kamea Crocodile, Umpaz, inclui Dozan, Município, Likisá Julito Simenez, Zónico Pinto, Ziemén Federação Taekwondo Timor-Leste Sejala Seleção Batleta Ato participa Presidente Federação Taekwondo Timor-Leste, Angelo Neves, informa Asunto,ñoj Havain acompanha Atleta Syira Naibé participa Ijame Nasional Ha Sayasinto Naibé halau Jesus Najeziu Dili Nheadehan Iha tempubadak F드�eração Sejalao Seleção Ba' Atleta Syira Hodi Perpara Ba' Eventu Aseng Games Iha Indonesia Kriteria Seleção e se tornou a presença de regras o governo, mas também se tornou o calendário fixo também. O governo tem que cumprir. O orçamento tem que ser feito. O governo tem que ser feito. O orçamento tem que ser feito. O orçamento tem que ser feito. A gente tem que ser feito. A Federação do Timor-Leste tem que ser feito. O atleta ser feito. O atleta, o Turismo o americano tem a ser feito. O governo tem que ser feito. O equal Elementor Match se roube. O cried, o time to be ternas a ser feito. O melhor equipamento tem a ser feito. A ш衣 como eu também tenho uma camada na NBA. e competir com a ASEAN Games e a indonesia. A minha cara é que o governo não tem a situação, mas o orçamento não é agora, não é qualidade, o governo promete isso, mas agora o orçamento não se deu a realizar. ASEAN Games é um ano passado na cidade da Ida, mas o ano passado, é um ano passado na Palembang, a indonesia, mas participou na cidade de 0,5, mas no continente de Asia, com a modalidade de esporto hoje em. ASEAN Games é um ano passado na cidade de 0,5, o evento nebe organizado com o Conselho Olímpico Asiático. Julito Siménez, Joanico Pinto, GMN. ASEAN Games é um ano passado na cidade de 0,5, e a sua liderança já foi fundado na cidade de 0,5. AYUIN é um ano passado na cidade de 0,6 e 1, a catedral da Ida. A medalha é um ano passado na cidade de 0,5 e 1, a catedral da Pdezpa, a catedral da Biatló, a catedral da Rússia. A Atlético de Rússia e Katerina Pennsylvania Lug Janenko, pois o Ucrânia com deficiência matam, mas não me deram o som e me deram o evento, com distância quilômetro-hito ponto Lima. Campeão Mundial Sebastião Ozir, mas não me deram o méxico, de retorna a tabela de classificação, zerar o Aureli Championship. Campeão Mundial Sebastião Campeão Mundial Sebastião, mas não se deram o jogo, mas não conseguem terminar o jogo, no terceiro lugar. O piloto quer ir no Ville, ele vai na área de Suíça, ele conseguiu tudo, não se deram o jogo, não se deram o jogo. O horário, a corrida do seu mar, se realiza a Ilha Corsica, França, e o Loro Lima, todo o Loro Novo, Fulano Abril. O horário, o Nacionário Diário Ouro! O horário! O horário, o Alemão, o Nacionário Diário após o Rádio. A polícia não é um time de avogamento, mas não apenas a Prestemão, o En Cad Use. O decreto é novo na Guerra Mundial, que ainda tem um convite feito em um momento, nos lados do teatro. Barreira, Mota, Manleuana, foi ameaça da comunidade. Ratifica o acordo fronteira marítima, depende da ordem do governo. Mariano, Asanami e Sabino, Cadoras, Griter, Sunrise, mais Timor-Leste e impacto positivo. Impacto, Rússia e Udambot, marcado o Taibese, na Cunho-Foer. E está continuando a previsão do tempo, valorando o Rínio. A previsão do tempo, ir ao Timor-Leste. O Rínio é dílio e balcão, não só aí se mudam, onde a temperatura torna o balete. E o ecucio e os palcos, não porque que não se mudam, onde a temperatura torna o recino e o balete. E a hermera manufaia no Aileu, no Seúda, onde a temperatura torna o recino e o balete. Tanto o Rínio é dílio e o Bogunaro no Ataúro, no Seúda, onde a temperatura torna o recino e o balete. E a Portugal, a Nese em Lisboa, Porto, no Coimbra, Caloa, na Cucu, onde a temperatura torna o recino e o balete. E a Indonesia, Nese em Zagata, Bali, não ocupam seis Udã, onde a temperatura torna o recino e o balete. Revisão do tempo, vai semana e é dílio. E é dílio e o secu Udã, onde a temperatura torna o recino e o recino e o balete. Não vai semana e tomac, se continua Udã, onde a temperatura torna o balete. E é dílio e o bão, onde a temperatura torna o recino e o balete. E é dílio e o cúmulo, onde a temperatura torna o recino e o balete. E é dílio e o Manila, onde a temperatura torna o recino e o recino e o balete. E é dílio e o cúmulo, onde a temperatura torna o recino e o balete. Não se vim em Zagata, onde a temperatura torna o recino e o balete. E é dílio e o balete. E é dílio e o balete. E é dílio e o balete. E até a próxima. E é dílio e o balete.